E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui uma outra versão da Torre Eclipse Que é o Eclipse Tower, uma versão do N Então olha, a localização dela fica aqui, neste ponto É um outro local, tá? Eu já compartilhei nos vídeos anteriores uma versão da Torre Eclipse Essa aqui é outra versão, tá? A mesma torre você vai entrar, vai poder, acho que vai ter acesso lá dentro, salvar, né? Vou ver agora Então a localização dela, olha aqui, é este ponto No vídeo anterior tinha uma torre que era adicionada aqui Era adicionada por aqui, ó, aqui Tá? Mas essa mudou pra cá Não deita aqui o CD, ó Então é a segunda versão, você pode escolher Entre elas O interior é diferente Olha aqui, ó Aparece o ícone aqui, ó, já é diferente, ó Vamos dar uma olhadinha, ó Tá diferente a textura aqui da grama Vamos dar uma volta aqui, ó Aqui tá fechado o aparelho, ó Tá tudo bem ajustadinho Remodeladozinho Pelo outro lado aqui também tá remodeladozinho Tem grades aqui Um espaço bacana Fizeram aqui uma garagem, ó Você pode ter até, eu acho que dá pra ter os dois Depois eu não testei Mas eu acho que dá pra ter os dois prédios, hein Instalado ao mesmo tempo Eu não vi se altera os mesmos arquivos, ó Mas olha aí Ficou amplo a área aqui, ó Aberta aqui, ó E vamos ver a textura aqui, ó De perto Texturas também em alta definição Mesmo O mesmo esquema Da versão anterior que eu demonstrei, tá Igualzinho, ó Tá bem legal o prédio Então eu vou deixar como V2 Pra vocês poderem identificarem, tá Eclipse Toy V1 e V2 Vou deixar essa assim Na descrição Pra vocês poderem identificar Então vamos entrar lá dentro Comprar, ó Aqui já dá pra comprar Qual que é o botão Tab Olha aí Então, ó Essa daqui já tá diferente Da outra, ó Interior totalmente diferente Os quadros são diferentes, ó É uma versão da DLC Não me lembro qual que tá o nome Vai tá aí na descrição, ó Bem diferente, ó Isso que é legal, ó Você vai ter duas opções Se der pra colocar os dois No mesmo mapa aí Vai ficar show, ó O quarto aqui tá Tá igual Tá não Tá diferente também Porque mudou aqui Os laptop, ó Antes era uma maleta Cheia de dinheiro Agora tem dinheiro E Termite Alguma Deve ser bomba isso aí Eu não sei o que é isso Os quadros mudam Vamos ver embaixo da mesa Aqui tem os livros Ainda O mapa mudou de posição Aqui, ó Tem um carinha Pegando fogo ali O que que é isso aqui? Duas fotinhas Bem pequenininhas Microchip Aqui, ó Documentos confidenciais Deixa eu pegar aqui, ó A câmera fotográfica Pra não conseguir Identificar O que que é isso Ah, um cartão Magnético aqui Hackeado Armas As revistas Em HD, ó Ó o bonequinho Aqui bacaninha De super-herói Na verdade A resolução Desse aqui Tá um pouquinho Menor do que Da outra versão Que eu mostrei As revistas As revistas Estavam mais Bem definidas Não estavam tão Embaçadas Aqui Mas Tá ótimo Os quadros Novos Ó Tá muito top Muito leve Também O importante é isso Pra deixar leve Tá Olha aqui A pia Tudo A mesa Que legal Tudo em detalhe roxo Dá pra colocar Um foguinho Ali Aceso Ah, tem o videogame Aqui Que é do meu Pacote de texturas Que foi alterado Aqui, ó Um Xbox Isso aqui é do meu Próprio Pacote de texturas De GTA V Que alterou Olha aqui O O cachimbo Olha só Que bacana A visão Aqui de Los Santos Top, hein Telescópio Aqui Você já tem acesso A escadas Olha aí Que legal Pra ir no Quarto, né Guardar roupa Pra se trocar Ficou muito top Isso Aqui Entra aqui Um quarto Onde você pode salvar O jogo Ficou também Muito legal E aqui é o banheiro Um banheiro novo Também, ó Tá diferente Beleza Então, galera É só vocês escolherem Tenta instalar os dois Eu não sei se vai ser possível Mas Se for diferente As configurações Vai dar sim Olha só a visão Deixar o link direto Pro O download Do autora E o N Pra vocês fazerem O teste Aí no GTA De vocês Através Do Mod Loader Beleza Então, galera Então Fui Tchau Tchau